Experimente BCA Powder da Pro N2 e se recupere mais rápido para o próximo treino, com uma ótima concentração de 800mg de aminoácidos essenciais, como leucina, valina e isoleucina, que auxiliam na recuperação muscular e ajudam no ganho de massa magra. BCA Powder não pode faltar na sua suplementação para o ganho de peso. Visite o nosso site saúdeja.com.br e compre o seu.